O queijo do Reino Milano, pelo seu altíssimo padrão de qualidade, conquista o paladar dos brasileiros e de forma muito especial a adesão dos baianos de bom gosto. O Metanoia ouviu o empresário Roberto Garrido, distribuidor do Milano na Bahia. O presidente da Abras, ele degustando o queijo do Reino Milano e querendo saber onde é que ele achava em São Paulo. Em São Paulo, eu disse a ele que não se incomode, que em breve já vai estar lá no mercado, inclusive porque hoje em São Paulo nós temos o Palmeira que é produzido pela Milano. O queijo Palmeira é produzido pela Milano, onde a gente bota mais em São Paulo. Saímos de um grande sucesso, onde você sabe que nossa marca foi uma das mais procuradas e praticamente zeramos com todo o estoque. E viemos participar dessa feira, apesar de ser uma fora de época de venda de queijo do Reino, mas mais uma vez a Milano participa não só do São João, como no Natal, mas também de outras épocas. Nós estamos presentes e eu acho que é isso que faz a gente conseguir a liderança de mercado que nós temos hoje. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do ramo. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do Reino Milano.